Aqui em Montes Claros, a maior cidade do norte de Minas, existe um projeto que tem apenas um ano, que é a chamada Clínica Solidária. Ela é ligada à Igreja Católica Rosa Mística, num bairro nobre aqui de Montes Claros. E essa Clínica Solidária é uma ideia muito interessante que fortifica aquilo que é a mensagem cristã verdadeira, a fé com as obras. A Bíblia fala que a fé só existe quando existe obra. A fé sem obra é uma fé morta. Pois é, essa clínica reúne agora 400 voluntários, médicos, pessoas envolvidas com a área da saúde principalmente, e que fazem um atendimento às pessoas pobres, às pessoas carentes. E essa Clínica Solidária tem uma triagem toda quarta-feira final de mês, a última quarta-feira do mês, e já atendeu em um ano 5 mil pessoas. Então, há essa triagem para saber, primeiro, se a pessoa é necessitada e precisa, não tem recursos. Ela é atendida, encaminhada primeiro para um médico que faz uma análise da situação, e encaminha para o profissional adequado à doença que o paciente tem. 5 mil pessoas já atendidas. Inclusive, agora, a Prefeitura doou um terreno e a clínica pretende construir o seu local adequado, porque existem hoje somente dois consultórios e um dispensário e alguns medicamentos. Então, a ideia é ampliar o número de consultórios para que esse voluntariado possa trabalhar. São aspectos fundamentais na vida de uma sociedade. Porque a gente sempre fala que as pessoas estão ficando indiferentes, que as pessoas não têm solidariedade, que as pessoas estão acabando com aquela visão forte do cristianismo, do amor ao próximo. De fato, o materialismo tem se imposto. Tem sido muito forte. E quando a gente vê uma ação desta, a gente tem que difundir, a gente tem que divulgar para fazer com que as pessoas também entendam o que é voluntariado, o que é servir ao próximo, servir àquela pessoa que precisa. Isso é muito importante na nossa sociedade para que as pessoas deixem de lado o egoísmo, deixem de lado o materialismo, deixem de lado o hedonismo e, principalmente, o utilitarismo, que é aquela visão de que somente ela pode ter as coisas e tem que roubar para ter, ou então trabalhar para ter e não olhar para o outro. Aquela ambição ou vaidade excessivas. E isso não é bom. E quando um trabalho desse surge, é sinal de que as pessoas estão compreendendo o que é ser cristão. E no mês de dezembro, nada melhor para falar sobre isso. A Bíblia fala sobre o dízimo. O dízimo, muitas igrejas aplicam essa tese do dízimo, onde a pessoa dá 10% do que ela ganha para a igreja, 10% do que ela ganha para Deus. Tem gente que segue isso à risca. Em alguns aspectos, na própria igreja católica também, principalmente mais no sul do país, onde as orientações são mais germânicas e americanas, então ali eles seguem também a questão do dízimo, principalmente em cidades como Santa Catarina. Mas o dízimo não é somente do dinheiro. Você também pode dar 10% do seu talento, 10% da sua vida, 10% do seu trabalho, 10% do seu conhecimento e competências. E é isso que o voluntariado faz, esse oferecimento. E até a gente percebe que as pessoas que fazem essa doação se sentem muito mais felizes do que aquele que recebe a doação. Isso é fundamental para a nossa existência plena. A nossa sociedade está precisando acordar para isso. E a gente percebe que em alguns locais mais pobres, as pessoas não estão mais solidárias como eram antigamente. as pessoas não estão dando mais a mão, elas estão muito mais preocupadas do ir e vir, do continuar, do comprar, do ter ou então sobreviver. E esse aspecto da união, dessa universalização fraternal é importante para que a gente tenha uma vida mais de pacificação. Se vocês não conhecem, se vocês deveriam conhecer essa clínica solidária que relembra os hospedários, as hospedagens antigas, quando as pessoas saíram em peregrinação para a Terra Santa e às vezes eram doentes, eram assaltadas e tinham então esses locais hospitaleiros, os hospitais que a gente conhece hoje em dia, que eram os clinacos, quer dizer, deitar-se sobre quem está no leito e que hoje é clínica, clinicar, dessa forma. Lembra isso, essa bondade e a gente precisa de buscar novamente essa visão que é fundamental para a nossa existência. Aliás, isso é amor ao próximo. Amor ao próximo. Sendo prática de fé através de obras.